Doido é ele de ficar com ela sabendo que ela me ama Doido é ele de deitar com ela enquanto ela pensa em mim na cama Esse aí é corajoso, entrou no meio do nosso rolo Mas eu sou carne de pescoço, não é assim que toma o amor dos outros E quando ela fala que eu sou o passado, é pra enganar o besta Saudade bate, ela me desbloqueia, esse casal aí é vergonha alheia Doido é ele de ficar com ela sabendo que ela me ama Doido é ele de deitar com ela enquanto ela pensa em mim na cama Doido é ele de aceitar nessa relação ser o terceiro Doido é ele de arriscar por me namorando e acordar solteiro Esse aí é corajoso, entrou no meio do nosso rolo Mas eu sou carne de pescoço, não é assim que toma o amor dos outros E quando ela fala que eu sou o passado, é pra enganar o besta Saudade bate, ela me desbloqueia, esse casal aí é vergonha alheia Doido é ele de ficar com ela sabendo que ela me ama Doido é ele de deitar com ela enquanto ela pensa em mim na cama Doido é ele de aceitar nessa relação ser o terceiro Doido é ele de arriscar por me namorando e acordar solteiro Doido é ele de arriscar por me namorando e acordar solteiro Doido é ele de arriscar por me namoranda e acordar solteiro Doido é ele de jinx por me namorando e acordar solteiro A CIDADE NO BRASIL